Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na GeoStore. Acesse www.geoStore.com.br Ao longo da existência do Linux, muitos dos seus recursos vêm sendo substituídos. O Lilo pelo Grub, o InitRD pelo InitRunFS, o System5 e o BSD pelo SystemD, o DevFS pelo UDEV e o UDEV pelo SystemD UDEV, o OSS pelo Alsa, o IPFW-ADM da empresa holandesa XOS pelo IPChains, depois o IPChains pelo Framework NetFilter com o comando IPTables e o IPTables vindo a ser substituído pelo comando NFTables, o ADOTOUT pelo ELF, o XORG e o X386 tendem a ser substituídos, ou pelo Wayland ou pelo Mirror. No próprio FHS, aparecem mudanças de alguns diretórios na versão 3.0, como é o caso do Barravar Barra Run pelo simples Barra Run. Daí nos perguntamos do porquê de tantas mudanças ocorrerem. Na verdade, tem alguns grupos que fazem essas perguntas só com a intenção de criticar mesmo. Agora, pesquisar que é bom ou nada? Uma das críticas que eu já ouvi é que Linux está sempre a um passo à frente de mudar de opinião. Outros, que já não são críticas, e sim observação em análise, dizem que Linux prefere mudar de coisas, enquanto que o FreeBSD ou os BSDs preferem melhorar o que já tem. Mas bom, vamos aos fatos do porquê de tantas mudanças já terem ocorrido e outras estarem por vir. Para isso, vou contar a história da pólvora, porque tem uma lógica parecida por trás dela. Daí vocês vão conseguir entender melhor. Quando passaram a utilizar armas de fogo, era utilizada a pólvora preta. Mas a pólvora preta tinha alguns problemas. Problemas do tipo, gerava muita fumaça. No final de um único disparo, você criava uma neblina, parecendo um ninja. Aí você podia até se esconder. O segundo problema é que ela não era tão precisa. Quando você dava um disparo, não dava para saber exatamente onde o projétil ia parar. Ia parar no além. Estava mais fácil matar alguém de asfixia pela fumaça do que pelo tiro da bala. Tanto que era por isso que eles se organizavam em artilharia, para certificar de que ao menos uma bala ia acertar alguém. E o último e o maior defeito, era que se a pólvora preta tivesse um pouquinho que seja de umidade, ela se tornava inútil. Sabe aquela cena do trailer de Assassin's Creed 3, em que o Connor dá uma flechada em alguém da elite, que pertence aos cruzados, e depois esse cara tenta dar um tiro no Connor, e o tiro falha? Pois é, aquilo era verdade. Era comum acontecer isso nessas guerras. Foi daí que inventaram a pólvora branca, que produzia menos fumaça, mas drasticamente menos fumaça. Seu alcance de tiro era extremamente maior, sua precisão era extremamente mais exata, e não falhava com umidade. Lógico, se você for molhar a pólvora, ela vai parar de funcionar, né? Logo, assim substituíram a pólvora preta pela pólvora branca. É por razão semelhante a essa que ocorrem essas mudanças no Linux, para trazer algo que tem melhorias. Essas mudanças são naturais em qualquer campo, inclusive ocorrem constantemente na área da informática. A memória RAM é o exemplo típico disso, que tínhamos que soldar os módulos na placa-mãe, e se errasse, já viu a merda feita, né? Tivemos memória PIN, SIM, DIN, e depois passamos a utilizar memórias baseadas na memória da placa de vídeo, que é a família DDR, que conhecemos hoje. Já pensou se até hoje estivéssemos com um disquete salvando no máximo 1.4 MB? Ou se a nossa internet ainda fosse discada? Então, são essas mudanças que ocorrem em prol do sistema operacional, por questões de melhoria na parte de desempenho e eficiência, melhoria na parte de segurança, da parte de estabilidade, da parte de confiabilidade e escabilidade, melhoria no código-fonte, para se tornar mais fácil, tanto a sua adoção por parte de empresas, e as empresas passarem a prestar mais suporte, consequentemente, desse suporte as empresas contribuem em seu desenvolvimento, quanto a tornar o código mais fácil de ser mantido, por parte dos desenvolvedores, também tornaram os programas mais fáceis de ser gerido, por parte dos administradores de sistema. Esse é um dos motivos do sucesso do Linux. Não somente o fato de ser livre, como o que muita gente pensa. A questão de ser livre de código aberto, é um dos valores e vantagens agregados a ele. E os créditos não devem ser dados somente a esse fato, como eu já ouvi. A intenção não é que as mudanças fiquem acontecendo rotineiramente. Chegará o momento que elas diminuirão. Essas mudanças vêm para bem, e é onde trabalham para tornar Linux o sistema operacional mais robusto, que existe como apresento no patch código de conduta do kernel. Apesar disso, mudanças continuam acontecendo no Linux, como o ZFS estar a caminho, e o BTRFS se fortificando cada vez mais, e já sendo utilizado em produção, o Systemd é um fato, que também já é utilizado em produção, o LLVM progride em se tornar o compilador do Linux, e não é somente eu que espero que se torne. E, particularmente, eu espero que mais mudanças venham por aí. A adoção da biblioteca Muscle seria uma boa ideia, como fez a distribuição Alpine Linux. Comparando ao UCLibC, a DietLibC, ao GLibC, em sua maioria se apresentou superior a qualquer uma das citadas. Pouquíssimos são os recursos que ainda precisam melhorar nessa biblioteca. Espero até mesmo que um terminal substitua o bash, sei lá, talvez o ZSH, que eu gosto pra caramba. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que tenham agregado mais conhecimento a respeito do Linux. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, não deixem de se inscrever. Não deixem de passar na GeoStore. E não esqueçam que nós temos um curso também de Shell Script no EAD GeoLinux. Beleza? É isso aí. Um abraço e... Falou! E aí